Fala galera, voltamos de onde paramos. No vídeo passado ele cortou sozinho porque completou uma hora de oração. Quando eu olhei aqui já tava dando uma hora, não deu tempo de se pedir. Mas a gente parou aqui e vamos continuar atrás dos Warders. Fortinho. 50 é o meu de XP, não pôr de nível. Pra você ver como o negócio tá tenso. Ainda falta muito. Pra lá a gente dá uma volta por aqui. Tem caminho pros dois locais. Vamos pra cá primeiro. Ali em cima quando a gente apareceu naquela hora. A gente tem nada aqui. O que faz um ser humano criar um lugar desse que não tem nada. E morreu. Vou até mudar. Nossa senhora. Vamos lá. 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 Acaba se turbinando ali, não deu nem tempo de ele atacar Essas maquininhas aqui, eu pensava que no momento do jogo elas iam reativar, mas... parece que não Que pra baixo será que tem aqui pra baixo? Não lembro mais Hum, aqui ó, acho que é pra floresta que vai, então vamos lá pra cima primeiro A cidade perdida ali né Oi, legendário, lendário, cadê? Pô, é difícil o lendário aparecer, viu? Tem ó, tanto de matinho Como é que eu vou saber qual que ele tá? Ah, aqui o Grunda Pô, complicado isso aí Tem que dar sorte Tem que dar sorte Tem que dar sorte de cair no mato certo No meio de sete matos ali Cinco, seis, não Acho que tinha um sei dos sete E o troféu pro Capitural Grunda Tem que dar sorte de cair no mato certo Mais outro aqui Tchau Eu só acho que esse jogo pecou um pouco na hora de distribuir esses lendários no momento que você pode capturar. Porque assim, depois que a gente pegar os lendários aqui, não vai ter absolutamente nada, mais nada que você fazer no jogo. Você não vai querer mais jogar. É só para o papo, grupar os lendários, deixar no level alto. Mas, não tem mais objetivo nenhum. Acho que poderia ter liberado um pouquinho antes, porque aí você iria fazer os objetivos que faltam com eles. Agora você vai pegar, mas acabou o jogo. O que eu falto aqui fazer? Fazer essa parte aí dos guardiões, derrotar todos. E capturar os lendários só. Não tem mais o que fazer. E capturar o minicuron, então. Só capturar os que faltam mesmo, os mais fortes do jogo. Mas aí, eu vou capturar e acabou. Completar a coleção, os treinos e vinte, mas... Não tem mais um objetivo, um chefão para você enfrentar. Poderiam ter liberado antes isso aí. Acho que deixaram muito, mas muito para o final. Ficou demais para o final isso aí. Se fosse um pouquinho antes, seria ótimo. E essas pedras aqui que eu achei que a gente iria mover, não acontece nada. Caraca, botaram um atrás do outro na trilha aqui para ver que você não está. Essa porta está fechada até hoje. Aqui não vai ter nada no centro. Com certeza não vai ter ninguém escondido aqui. Muito difícil. Curar só para o deitamino aqui, que eu já gastei um pouco com aqueles flaquinhos. Aqui na loja. Também não vai ter nada. Não vai ter ninguém escondido aqui, mas não vai ter ninguém escondido aqui. Não vai ter ninguém escondido aqui, mas não vai ter ninguém escondido aqui. Não vai ter ninguém escondido aqui porque, mas não vai ter ninguém escondo. Agora toda hora um Golden Axeotrape Ah, mais outro A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, aqui acho que é um beijo sem saída, então foi bom ter vindo logo para cá Togepi O de fogo já foi metade, cara é muito demorado isso aqui, é muito 65 É muita coisa Mais um aqui Ah, sim, não sei se eu falei no começo do vídeo, mas eu voltei lá para minha casa e tinha um lá na casa, lá dentro Aquela casa que a gente inicia no começo do jogo é a nossa casa Eu desconfiei que tivesse um lá, então eu voltei e realmente tinha Esse é feio, vô Esse também já foi metade Tchau 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 Aqui não tem nada. Pra todo mundo curado. Quinta, né? No, não está. Que bom! Não tem nada. 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 Eu não vou ligar o repelente porque pode ser que apareça o lendário, então sou obrigado a enfrentar essas batalhas Que nem agora, tá acusando o lendário ali, se eu ligar o repelente, já era E não apareceu, perdemos Olha, de novo Bola, tá querendo aparecer, aparece Pô, sacanagem Perdemos de novo Pô, sacanagem 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 Tá, agora a gente tem que ir para a cidade fantasma O domínio da Ilda, a gente tem que parar aqui, depois a gente vai para o domínio da Ilda, é isso mesmo Não tem nada O domínio da Ilda, é isso mesmo Metade animado também, o pessoal está transformado em fantasma até hoje Coitados 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 De fogo agora tem 6 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 Porque eu quero ir lá pro negócio da Hilda Mas subir aquilo ali Aqui naquele labirinto também tem 6 Aqui o totem Aqui o totem Opa tinha 1 Opa tinha 1 Opa tinha 1 ali e não vi E aí 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 Só mais um E aí 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 Aqui já foram todos os próximos palmaia Três, quatro, cinco, faltam cinco 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 Três, quatro, faltam cinco Três, quatro, faltam cinco Três, quatro, faltam cinco É isso, eu nunca vi ressonect, não tenho ele não Três, quatro, faltam cinco 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 Tchau, tchau. Tchau. Opa, tem um lendário por aqui. Só tem duas gramas, não é possível. Opa, tá aqui. Ué, de novo, brunda. Pô, sacanagem, repete a... Sacanagem. Pô, fiquei tão animado. Então agora, eu ainda tenho que dar sorte. Pô, sacanagem isso aí. É, já pegamos mais da metade. Pessoal, vou ficando por aqui. O vídeo já tá um pouquinho grande. Próximo vídeo a gente continua... Atrás desses... Wardens. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.